Todo mundo perde um dia. Sejam coisas simples ou sérias, uma hora a gente acaba perdendo. E perder... cansa. Pro nosso amigo Paulo não é diferente. Depois de uma série de jogos perdidos, ele acabou de perder mais um. E tá pensando em desistir de tudo. Mas, quando não havia mais saída... Paulo. Alô? Alô? Paulo. O que você tá falando? Paulo, eu conheço sua vida. E sei que você tem perdido muito. E por causa disso, também perdeu todas as suas esperanças. Mas eu sou o técnico dos técnicos e quero você jogando no meu time. No seu time, mas eu sou um perdedor. Todo jogo que eu jogo eu perco, eu não sei mais o que fazer. Ah, Paulo. Aonde você vê um perna de pau, eu vejo um craque. O livro que está na sua estante. Pegue-o. Leia-o. Aprenda com ele. E se prepare. Quando você estiver pronto, vá por todo canto, chamando o meu time pra jogar o jogo mais importante de todos. E lembre-se, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Tô pronto. Já sei com o que eu vou falar. Fala, Alexandre. Fala, Alexandre. Pô, velho, tava ganhando. E aí, fi? Tranquilão? Como é que você tá, velho? Tô bem. Pô, tu tá mó sumido. Mó tempão que ninguém te vê. Desde o último jogo, quando a gente teve aquela lavagem. É, eu dei uma sumida mesmo. Ué, mano, o que você tá fazendo da vida? É que eu vivo me preparando, sabe, Alexandre? Não, velho. Não sabe não. Você está preparando por quê? É porque, assim, desde o nosso último jogo, eu realmente fiquei muito cansado de perder. E mais derrota e derrota. E foi muito ruim aquele último jogo. Com ganhando, velho. Foi horrível. E perder é ruim demais, velho. Eu nunca vi. Só que aí, eu conheci um técnico que realmente ele... Com ele a gente nunca perde. E o melhor de tudo é que ele te quer na equipe. Que isso, Lelec. Que top, velho. Como é que é esse esquema? Não, achei a dele. Quem é esse técnico? Ele me falou o pior desse aqui porque eu vou aprender a jogar com ele. Não, velho. Vem, você para. Você está realmente acreditando nisso aqui, velho. Vem, não estou acreditando. Você era o mais zoeiro da turma e você vem com os papos torcos desses. Mas Alexandre... Ah, não, velho. Você fica de boa aí, velho. Pô, técnico, você manda eu me preparar, eu preparo. Você manda eu ir conversar com meus amigos, eu converso. Pra quê? Você manda eu ler esse livro pra... Em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Beleza, técnico. Só te peço uma coisa. Me mostra quem eu devo chamar. Peraí, Juninho, chega aí. Fala, Alec. De boa? Tranquilo? Quanto tempo, cara? Pois é, tu está bem? Estou bem, né, tu? De boa também. A gente vem jogando com os moleques mais velhos aí. Está de parabéns, hein, velho. Ah, Alec, ainda sou 0-1, mas... Os moleques são muito bons, não? Deixa eu te falar, o meu técnico te quer no time. Teu técnico? Me quer no time? Como assim, cara? Nem me conhece? Lê isso aqui. Deixa eu ver aqui. Onde é que é pra ler aqui? Lê aqui, ó. Já sei, tu não quer ir, não? Cara, não é isso não, cara. Fico até meio assim, tá ligado? Envergonhado assim, ó. O que é? Faltei essa aula, mano. Sei ler, não. É como tu lê pra mim? Eu leio, eu leio. É que tá escrito desse jeito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o meu técnico que te quer no time. É isso mesmo, hein? Tá escrito? É isso mesmo, não tô te enganando. Tu já acredita que o bicho já falou comigo? Eu sei, já falou comigo. O bicho falou comigo, cara. É mesmo? É. Vamos então jogar nesse time? Bora, cara. Acho que tem mais pra onde fugir, não, mané. Vamos nessa. Tamo junto. Demorou. É nóis. Mas aí, cara. Quem que a gente vai chamar? Só jogador, só boleiro? A gente vai chamar todo mundo. Desde os top até os argentinos. Até argentino? Até argentino. Então demorou. Tamo junto. É nóis. Chega aqui, rapidão. Vamos chamar aquele bicho lá, mano. Vai jogar. Não, pô. O bicho é todo gordo, olha lá. Todo ruim lá, olha lá. Não, cara. Mas tu lembra o que o técnico falou? Ele quer todo mundo, cara. Vou lá chamar. Tu bota fé? Bota fé, mano. Tu bota fé? Tu bota fé, então? Bota fé. Então vou lá chamar. Vai lá, Max. E aí, cara? Tranquilo? E aí, moleque? Que bom, moleque? Caraca, velho. Que bom, moleque. Que bom, Fifi. Vi aí que tu tava jogando. Deixa eu te falar. A gente tem um time. A gente tem um treinador que é fera. Ele falou que te quer no time. Eu tava jogando aqui. Eu sou muito pereba, velho. Pereba? Cara, mas deixa eu te falar uma parada. Onde eu e você vemos um pereba, o treinador vê um craque. Vamos com a gente? É nóis, velho. Caraca, velho. Um time, velho. Nunca fui pro time, velho. Gol, gol. Mas eu sou lateral direito. Tchau, tchau. Tchau, tchau.